Toma uma atitude de verdade de homem E o Casagrande resolveu abrir o coração e dizer tudo o que pensa sobre os jogadores jogarem a Copa América aqui no Brasil Para o Casagrande, tudo isso que estão fazendo é uma extrema covardia E pediu para os jogadores tomarem uma atitude de homem Manifesto, esquece gente, ou joga ou não joga Esquece esse negócio de falar assim, nós vamos jogar, mas somos contra isso Toma uma atitude de verdade de homem Covardia isso com a seleção brasileira Decepção para a esquerda no Brasil Ele tornou a repetir que o Brasil precisa tomar atitude de homem e de piso Vamos ver aí O que os jogadores estão fazendo, vamos fazer, é uma covardia O Brasil estava precisando de uma atitude de homem, de peso da seleção brasileira Casagrande também fez questão de dizer que não é por causa do caboclo que ele não quer a Copa América aqui O Brasil está numa crise sanitária enorme, não é por causa do caboclo que nós não queremos a Copa América aqui Caboclo é outro problema, era a nossa situação grave O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem Depois ele falou do caboclo, do Robinho e até do Neymar Vamos ver aí E do caboclo é o seguinte, está pipocando muita coisa no futebol brasileiro Tem essa situação do Neymar, que é uma coisa que a gente não sabe Tem o Robinho, que é condenado a nove anos na Itália Tem agora o Rogério Caboclo sendo acusado também É muita coisa de assédio e de machismo dentro do futebol brasileiro E isso, isso é só a ponta do iceberg Mas muita gente não gostou dessa declaração do Casagrande O Eduardo Bolsonaro mesmo detonou o Casagrande É verdade, pé de pano O Eduardo Bolsonaro rasgou o verbo e disse tudo o que pensa sobre o Casagrande Podemos ver que o Eduardo Bolsonaro disse em uma de suas redes sociais o seguinte Não teve trajetória brilhante e ainda quer acabar com a carreira dos outros Se quiser fazer política, candidate-se e eleja-se Quer jogar futebol, entre em campo, ganhe o jogo e volte nos braços da torcida Simples A petralhada vai chorar a noite toda hoje O Eduardo Bolsonaro sempre excelente em suas análises É verdade, pé de pano O Eduardo Bolsonaro mandou muito bem Já o Casagrande está passando vergonha a toda hora O Casagrande e a Globo estão desesperadas Porque a Copa América é no SBT, não é Globo É exatamente isso, pé de pano Parabéns por sua análise Isso, 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 isso E nota 10 para o Eduardo Bolsonaro Que disse tudo o que pensa e rasgou o verbo sobre o assunto aí Mas é você que assiste esse vídeo Qual a sua opinião sobre o que disse o Casagrande? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, hein E não deixe de se inscrever aqui no canal Aqui estão os fechados com o Capitão Bolsonaro até 2026, né pé de pano? Hashtag fechados com o Bolsonaro Hashtag fechados com a Copa América no SBT Isso eu não vou admitir É isso aí E para os esquerdopados é melhor já ir se acostumando, hein Um forte abraço Capum